Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras, aqui é o Victor e o 2020 fez com que a gente se aproximasse de vocês. Pessoal, eu sou o Megapot e eu quero matar a Nayantzik. Aqui é o Nicolas, senhor Laga Laga e eu só quero o meu greninho. E sejam bem-vindos ao Fala Miau, diretamente da Torre de Rádio de Goldenwood. Hoje iremos fazer um episódio especial falando sobre o ano de 2020 no Pokémon GO e o que a gente espera do ano de 2021. Seja bem-vindo, Will. Obrigado. Bora lá, bora lá. Vamos começar com a retrospectiva. Vamos falar sobre a retrospectiva de 2020 no Pokémon GO. O que vocês acharam desse ano diferenciado? Como podemos dizer, o ano já começou com a pandemia. Com isso, a gente teve que mudar a nossa forma de jogar. Sim. Então, muitas funcionalidades assim. Depois de muito suor, muito sangue e lágrimas, tivemos algumas implementações legais no Pokémon GO. E algumas delas foram a distância diminuída para a interação com Pokéstop no ginásio. Se não me engano, essa foi a primeira implantação. Uma das melhores. Eu lembro que eu tinha um Pokéstop na esquina de casa. Era tipo... Se eu fosse na sala, eu pegava ele. Se eu estivesse no quarto, eu não pegava. E aí, eles aumentaram esse pouquinho e eu já consegui pegar o Pokéstop da casa toda. Eu também fiquei na mesma situação. Eu aqui em casa, eu pegava dois Pokéstop. E depois disso, eu consegui pegar três. Foi tudo e mais um ginásio. Nossa, que delícia. Que sucesso. Você mora no Point. Mas eu acho que a melhor mecânica que a Naira gente fez esse ano, se a gente for colocar num ranking, foram os passes de raids à distância, né? Nossa, sim. Gente, ser fly sendo canela. Exatamente. Porque quem tinha amigos fora do país, conseguia fazer raids nesses outros países, com esses convites, né? E registrar na bag pokémons de outros países e poder fazer trocas, né? Ganhando aquela medalha lá de trocas à distância. Sim, exatamente. Eu tenho uma amiga do Japão e a gente fez várias raids juntos. Foi muito legal. Eu acho que essa implementação aí ajudou muito, muito mesmo. Porque, lógico, a Niantic não chegou a dar muitos passes de graça. Foram bem poucos, na verdade, que ela eventualmente dava um passe pra você. Foi uma coisa que ajudou muito, porque dependendo do lugar que você tava, não fechava a gente pra fazer a raid. Então isso facilitou bastante pra começar a fechar mais grupos. E de casa, né? Tipo, você conseguia todos os ginásios que você tinha no seu campo de visão no dentro do jogo, você podia chamar as pessoas por eles. E vice-versa. A pessoa que tava, sei lá, no Japão, se ela tivesse um ginásio à vista, ela conseguia clicar no ginásio e fazer um convite. Sim, isso foi muito bom. Foi muito legal. Alguns problemas à parte, né? Sim. No começo, teve bastante problema, né? Mas eu acho que eles conseguiram arrumar, assim, bem rápido. Junto com isso, eu acho que eles fizeram uma das melhores melhorias, eu acho. Tendo isso em consideração, foi que agora o passe só é gasto depois que você entra na rede, não quando você entra na sala. Cara, eu acho que isso valeu, tipo, sensacional, tá ligado? Valeu muito a pena. Isso foi muito bom. Foi, acho que eles estavam com um volume muito grande de bugs, né? Aham. Não consertou os bugs, mas fez com que eles não atrapalhassem mais as pessoas. É, e essa mecânica aí que me possibilitou chegar no nível 40, né? Nesse último mês aí, nesse vídeo de dezembro. Último mês, Nicolas? Último mês? Você chegou no nível 40 no dia 30 de dezembro, 31? 9 horas da noite, tá ligado? Ele chegou no nível 40 no dia 31 de dezembro. Então, assim, ele ganhou aquela medalha, ganhou um chapéuzinho de gaios. Foi, Luta. Eu consegui fazer 5 milhões de XP em um mês, em 30 dias. Chegou nos dois últimos dias, eu fiz, acho que foi mais de 15 rins. Tem que gastar mais. Assim, com Passa e Distância, eu acabei ganhando do meu irmão um cartão do Google Play. E aí, nossa, comprei Passa e Distância, comprei na Kieg. E aí, mano, toda a rede que eu podia... Mano, eu fiquei com vários Kyurem, tanto que eu consegui um Kyurem até nível 100. Só fiquei triste porque não tinha Shiny, né? Porque se tivesse um Shiny, com certeza eu tinha pegado um Shiny também. Não tenho tanta certeza disso, tá? Já passei por situações piores. Mano, eu acho que foi a rede que eu mais... E eu nem estou tão fã do Kyurem. O que mais tivemos aí de implementações que a Niantic fez? Ela começou a... Tem o esquema de presente do... Ela começou a dar mais presente, uma caixa gratuita, né? Pra ajudar um pouco quem não tem Pokestop, né? Junto com a implementação dos Passes e Rates à Distância, a gente teve todo aquele Buff de mecânicas que já existiam no jogo, né? Que eram os presentes que aumentaram o armazenamento, aumentaram a capacidade de enviar presentes e receber também. A gente também teve um Buff que vinha nesses presentes e o que vinha nos Pokestops. E vinham muito mais Pokébolas do que o normal. Isso ajudou bastante a galera... Foi muito bom. A galera poder respeitar um pouco a pandemia que a gente estava passando. E o incenso também, teve uma mudança no incenso, em que vinha um Pokémon a cada 30 segundos e que a galera gostou muito, muito mesmo. Nossa, isso é fantástico. Isso foi uma das melhores mudanças, assim, em termos de Buff das coisas que já haviam presidição no jogo. Uma hora também, né? Almentou o tempo do incenso também. Pra uma hora, o incenso é a caixa do mel. Recentemente a gente teve essa implementação daquela conta que você envia... Qual que eu não esqueci, gente? Pokémon Home. Pokémon Home. Que você envia e recebe o Meltan. Isso foi muito legal. Possibilitou todo mundo que é Meltan, né? Isso é uma novidade boa pra gente comentar, eu acho. Acho que uma das grandes novidades que teve nesse ano de 2020... Nesse ano não, né? Ele agora tem comunicação, sabe? Você consegue... Enfim, você consegue enviar Pokémon do Pokémon Go pro Pokémon Home. Você tem um limite lá de semanal de quantos você pode enviar. Que eles usam como uma carga de máquina, né? E você enviando uma vez por semana... Uma vez por semana, né? Você ganha uma caixa de Meltan, né? Isso foi muito legal. Eu via... Uma coisa que eu via no... Às vezes eu via no Instagram até... Eu via alguns perfis de pessoas que vendiam caixas de Meltan... Porque tinha um Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Essas pessoas perderam o negócio delas, né? Praticamente. Porque... Perderam. Eu tava... Eu era de um grupo de Pokémon bem famoso. Pokémon Go Brasil no Facebook. E eles... Tipo, tinham um mercado praticamente de negócio lá. E aí perderam tudo. Tem que ser acessível, né? É que agora a gente já pode até entrar no... Falar sobre... Realmente deixar o jogo acessível pra todo mundo. Pra que todo mundo possa conseguir todas as coisas do jogo jogando, né? Que eu acho isso... Sim. A melhor coisa do jogo. Você pode conseguir os prêmios, as recompensas jogando. E eu fico muito triste. Porque, tipo assim... Eu entendo. Falando agora sobre a parte de eventos. Nós tivemos um evento lá que foi o... O Go Fest. O Go Fest. Eles disponibilizaram lá o Victini, o Mewtwo Sombrio. Só pra quem tinha pago o bilhete. Mas depois deixaram ele mais pra frente. E claro que deram um monte de outras coisas. O evento também não foi perfeito. Teve várias falhas. Mas eles deram isso aí. Aí agora eles... Estão fazendo esses outros eventos que são pagos. E eles, sabe... Eu tô com medo disso. Já falando um pouco da... Às vezes até um pouco pulando o assunto. Mas eles lançaram agora dois eventos pagos, né? Que foi o do Mr. Rhyme. Esse de canto. Vocês chegaram a comprar o passe pra esses dois? Eu acabei comprando o do Mr. Rhyme. Eu tinha um crédito na Google Play. Eu acabei... Na hora que eles abaixaram o valor. Que tava... Se não me engano tava 50 reais, né? Eles abaixaram pra 30. Aí eu comuniquei com a minha namorada lá. Eu comprei porque eu vi que vinha dois. Mr. Rhyme. Mr. Mime de Galar. Aí eu mando um pra ela. E boa, sabe? A gente tem um Pokémon registrado, pelo menos. Mas assim... Na minha opinião... Eu acho que eu peguei pelo fanboy que eu sou. Porque o de canto eu não vou pegar, por exemplo. É um absurdo. Não faz sentido nenhum ter um evento tão caro. Pra literalmente você pagar esse valor num Mew Shine. Sabe? Você tá comprando um Mew Shine. É isso? Sim. Não tem nenhuma... O evento não tem nada assim tão espetacular. É o Mew Shine, basicamente. Então, eu acho que se ela começar a ir pra esse caminho... Eu acho que ela... Eu não sei se dá pra te falar que ela é Pay to Win a nível competitivo. Porque a liga, o PVP dela, não vai ser influenciado com isso. Mas eu acho que muita gente joga a nível de capturar os Pokémon. Ter os Pokémon Shine registrado. Ter os Pokémon normal registrado. E esse pessoal vai considerar que eles vão ter que ser Pay to Win. Porque ou você paga ou você não tem o Mew Shine. Pelo menos por enquanto. Eu volto mais pra trás ainda numa análise. Que a gente percebe uma mudança muito drástica nos eventos da Niantic. E é por isso que eu tô bravo com ela. A gente tem já de uma tradição de Pokémons iniciais de dia da comunidade. Pokémons raros em dia da comunidade. E isso meio que foi desmontado. Isso meio que foi descontinuado. Do nada. E no lugar disso, estão colocando eventos pagos. E infelizmente isso não tá sendo muito bem recepcionado. Tanto pela comunidade quanto pelos criadores e companheiros. Eu não escuto ninguém falando bem disso. Eu acho que a gente gosta muito da franquia. E a gente é um consumidor muito assertivo pra franquia. A nível da gente não tá pegando alguma coisa. A gente que é consumidor assíduo. É pra tá muito errado, sabe? A gente é um público-alvo, né? Realmente. A gente é um público-alvo. A gente é um público-alvo muito bem qualificado, sabe? A gente é a galera que compra tudo que vem da franquia. Porque a gente ama essa franquia e produz conteúdo da franquia. Então, assim, a gente recusar comprar algo... É pra ser um negócio hard. O Nicolás falou no começo do podcast. Eu quero meu Greninja. Quantas pessoas não estão esperando os iniciais de Kalos Shine de ver a comunidade? Nossa, um Greninja Shine seria sensacional. E não vai ter. E não vai ter. Eu tô com a minha conta da Megapoc. Com uns oito Snives que eu guardei pro dia da comunidade. Tudo 98% e 100%. Vou fazer o que com eles agora? Vou deletar. Por quê? Não tem o que fazer com eles. Não vai ter direto na unidade. Não vai ter nada. Eu não entendi. Eles falaram que não vão ter dia da comunidade. Tem previsão pra ter. Não tem previsão. É, não tem... Assim, na verdade... Desde que começou a pandemia, eles pararam de fazer dia da comunidade de Pokémon inicial. Isso foi uma atitude deles. A nível de que... Não... Eu acho que eles mudaram a lógica por causa da pandemia. Isso é mentira. Se você falar um negócio desse aí, que não vai ter mais Pokémon inicial. E fizeram um evento aí com o Charmander. Fizeram. Aí, qual que foi o rolê? O Charmander foi votação. Então, mas... E é Pokémon que já teve, né? É um dia da comunidade repetido. Sim, exatamente. Mas que a galera votou porque tinha o Mega Charizard. A galera queria pegar o Mega Charizard bom. O Shine e tal. Tudo bem. Até então, ok. Eu acho que o que bateu o martelo que eles vão parar de lançar Pokémon inicial em dia da comunidade e vão começar a lançar de outras formas, foi agora o evento de Nova com o Snive. O Snive foi liberado o Shine num evento que não é o dia da comunidade. E ele seria o próximo Shine a ser liberado. Tanto que eu tentei pegar aqui. Eu não consegui pegar o Snive e o Shine. Aconteceu basicamente o que aconteceu com o Gable. Todo mundo se perdeu no dia da comunidade dele e não vai. E não vai vir. E é um Pokémon difícil de achar, sabe? É complicado você... Sim. E Pokémon de novo agora. Ainda mais com o Tampo. Eu acho que eles tiveram uma mudança de quadro de funcionários a nível de Niantic muito brusca, sabe? Não sei se foi por causa da pandemia, não sei o que foi, mas você percebe que não são as mesmas pessoas que estão fazendo os eventos acontecerem. Vocês percebem que não são... não tem a mesma qualidade de antes. Antes a gente tinha problema, mas agora, tá? É, eu acho que assim, eu lembro que um tempo atrás eles tiveram vários problemas de quadro de funcionários de fato, porque eles tinham uma equipe relativamente pequena pelo tamanho da Niantic. Então, assim... Sempre tem ser delay pra eles. Eles sempre tem isso. É, eu não sei se isso mudou, mas eu sei que, inclusive, teve uma semana que eles pegaram... 2020 foi um ano que parece que deram férias pra... a Niantic tirou férias pra evitar estresse, porque as pessoas que trabalhavam lá estavam extremamente estressadas. A gente viu jogar o jogo, né? Elas se jogam o jogo e falam, meu Deus, eu tô puta, por que eles estão jogando o jogo? É o tanto de reclamação que tinha, sabe? Era muita gente em cima. O Will me correu se eu estiver errado, mas pelo que eu lembro foi isso mesmo, certo? Ah, não, é isso mesmo. E eu vou revelar uma informação aqui pra vocês que eu nunca revelei em lugar algum. Eu fui uma vez, eu provoquei a Niantic e eu corri atrás deles pra fazer um evento em São Paulo, porque eu tinha contatos dentro da prefeitura de São Paulo. E eles são, assim, extremamente palavra bonita pra falar sobre preguiça. Eles são preguiçosos. Não tem palavra bonita. Eles só trabalham, eles só trabalham quando é do interesse deles. Então, assim, quando eu precisava de alguma informação, quando eu precisava de alguma coisa sobre o evento, ninguém me falava nada. Mas quando eu precisava cobrar pra saber quando o evento poderia rolar, isso era na hora, sabe? Então, você percebe pelo jeito da empresa trabalhar, ela não tem um planejamento a longo prazo. Ela trabalha no agora, ela tenta fazer acontecer com a coisa de agora e, assim, sabe? E eles não têm um mínimo de planejamento no sentido de o que os jogadores querem. Pra vocês terem noção, eles queriam fazer um evento aqui em São Paulo de um evento, tipo, de viagem e o Pokémon especial ia ser o Noze Pass. E nem ia ser Shime. É, não faz sentido nenhum. Nenhum. É, eu, assim, até fazendo um comparativo, vamos, é, a empresa de card game da que comanda o Pokémon internacionalmente, pelo menos no ocidente, né, é a PTCI, acho que é. Sim. Eles têm um planejamento com um ano de antecedência, pra mais, sabe? Então, assim, tudo que vai lançar de Pokémon, de produto, às vezes eles não sabem em qual produto que é de fato, sabe? De qual vai ser o Pokémon da capa. Mas, assim, eles têm um planejamento de tudo que vai ser lançado com um ano de antecedência. Então, isso que é um exemplo que, eu acho que, assim, eu imagino assim, a Pokémon Company, a Pokémon mesmo, de fato, bom, ela tem várias pessoas, várias, várias empresas abaixo dela. Ela tem a Nintendo, ela tem a Game Freak, ela tem a Niantic, a PTCI lá. Tem várias empresas que ficam abaixo dela, com os produtos vendendo softwares dela, sabe? Eu acho que ela talvez pudesse ficar mais em cima pra exigir uma qualidade de acordo com a franquia, sabe? Eu acho que falta isso. Aí, lógico, não tiro a culpa da Niantic, eu acho que falta muito da Niantic também, sabe? Falta muito mais amor pela coisa. Mas, talvez, uma cobrança de cima nesse nível, fala assim, ó, beleza, vocês não estão fazendo certo, a gente talvez troque vocês por outra empresa. É isso, sabe? Não sei, tanto que já aconteceu. É, que a empresa, ela tem três jogos lançados hoje. A Niantic? É, a Niantic, tá com o Pokémon, com o Harry Potter e com o... Ingrid. Ingrid. Existem só três, mas eu acho que esses três eu sei que são, pelo menos, os mais poucos. São só três. E Pokémon ganhou em 2020 10 bilhões de estelação. Eu cooperei um pouquinho aí. Acabou 2020. E aí, quantos Amulet Coins vocês dão pra esse ano? De zero a cinco. É, referente ao Pokémon Go, no caso. Bom, 2020 foi um ano diferente. A gente também entende que muita coisa teve que se adaptar, mas não foi adaptado suficientemente bem, sabe? A gente acabou ficando em casa, a gente conseguiu fazer as lives em casa. Então, assim, deu pra gerar um conteúdo legal de Pokémon Go. O Will também fez várias lives de Pokémon Go. Então, assim, acho que foi um... Isso aí gerou algo bom a nível de público. A gente conversou com muita gente diferente. A gente conheceu várias pessoas trocando ideias, sabe? Nas lives. Então, isso aí fez com que o meu ano fosse muito bom. Então, e Pokémon Go não deixava de estar envolvido nisso. Então, assim, eu daria um três por isso. Mas a nível de Niantic, das coisas que eu esperava, Pokémon Go Fest, eu tava muito hypado porque ia ser o primeiro que eu ia participar e foi extremamente cansativo só. Foi legal, porque divertido fazer as bandeirinhas e tudo, mas no geral foi cansativo. Pela live foi legal. Pela live foi legal, mas... Ser de coisa, 20 horas de live. 20 horas de live, cara. Não que a live tenha sido cansativa. Chegou um momento que você não tinha o que fazer no jogo. Então, assim, faltou o jogo ter recurso pra um Go Fest, de fato. O Go Fest foi pobre. Essa é o que eu quis dizer. Pelo valor que a gente pagou, foi pobre. Além do mais, eles não estavam tão preparados assim pra um Go Fest, eu acho. Pelo menos, eles já fizeram alguns, né? Mas, aparentemente, deu o BO do mesmo jeito. Tivemos problemas e etc. Mas, no geral, tirando isso, bugs... Eu sou desenvolvedor, então eu sei que você vai ter uma gama muito grande de bugs. E Pokémon GO é um jogo mundial, você tem o mundo testando o seu jogo. Em 300 milhões de celulares diferentes, tablets e etc. Eu sei que tem muito bug, mas ainda assim, deixa muito a desejar. Então, assim, eu daria um 2, mas eu dou um 3 pelos momentos que gerou, sabe? Se eu pudesse falar que um Pokémon, eu escolheria uma Magikarpa. Eu falo que foi Pokémon GO no ano de 2020. Uma Magikarpa por quê? Pode se tornar algo muito sensacional, mas ainda assim continua sendo uma Magikarpa. Inústria. Então, seria também, seria um 3, um 2. É, por aí. Porque eu acho que o problema da Magikarpa é não escutar a comunidade. Se alguém falar alguma coisa, ah, mas vamos escutar o público em geral. Não, escuta os criadores de conteúdo. Não precisa nem escutar a gente que é pequenininha. Escuta quem tem mais 100 mil, quem tem mais 300 mil seguidores. Exato. A Magikarpa é aquela linha lá, né? A bola é minha e... Exatamente. Exatamente. E vou continuar fazendo cagada. Nicolas, sua nota. Eu daria 3 Amoled Point também, seguiria a mesma linha do Litter. Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais joguei Pokémon. Eu abro o jogo todo dia. Eu e a Ana, que me abrimos junto todo dia. Eu mudei de casa, consegui fazer o Divinagem aqui do lado de casa. Então, batalho. Eu consigo experimentar tudo do jogo, teoricamente, sem sair de casa. Passa de raid maneiro. Só que eu preciso gastar dinheiro pra poder fazer raid, tipo, de uma certa forma. Agora não mais, né? Mas é isso. Eu daria 3 Amoled Coins, exatamente por esse motivo. É o ano que eu mais me aproximei do Pokémon. Mas ainda falta muito pra, sabe? E seria 3 Amoled Coins, assim, bronze. Tá ligado? Seriam nem douradas as Amoled Coins. Falta aquele empenho da empresa que tá produzindo o jogo. É, muita coisa, muita coisa. Com certeza. O PVP mesmo, sabe? Tipo, que a gente falou bem pouco deles. Mas tem muita coisa que dá pra melhorar. Uma coisa que dá pra gente ajustar, né? Bom, falando também em final de 2020, tivemos o lançamento da sexta geração. Que é uma geração, na minha opinião, maravilhosa. A pergunta que não quer colar. O Megapock, o Will, meu querido. Essa Magikarpa vira um Gyarados? Ou com a atual evolução, não. Ela ainda vai continuar sendo uma média feliz. É, a gente... Acho que, assim, da minha parte, pelo menos, a gente espera que 2021, a Nayanti, que faça exatamente o que o Fallen quer escutar. Eu também. Carlos é minha geração preferida. Minha geração preferida é Nolce. E eu fiquei muito decepcionado com esse evento que teve de Carlos, onde você não tinha os Pokémons pra capturar. Exato. Peguei bem pouco. Cara, eu peguei dois Froak até agora, contado. Contado. Eu peguei três Froak até agora. Froak que é o Pokémon favorito, não tá aparecendo nada. Exatamente. Sabe, pra que é isso, né? O Tannick e o Chaspin aparecem toda hora. Sim. O Froak não aparece. Não. Não aparece. Chaspin, Bunnelby e... A Fennekin aparece muito pra mim também. Mas o resto... Flatlin, que é um Pokémon que eu adoro. Eu adoro o Talonflame. Adoro. É um Pokémon muito maneiro. Eu fiz questão de fazer raid dele, porque eu queria um Flatlin top e ele já é meu buddy já. Já tá lá bonitinho. Só vira... Eu não vou transformar ele em Talonflame ainda, porque eu quero... Eu acho que pra 2021, eu não sei nem o que esperar, de verdade. Eu não sei. Me faz. Nossa, eu adoro esse filme. O que eu mais espero em 2021 é realmente o que o Will falou. Que a Niantic comece a escutar mais o público. Que eles estão mostrando escancaradamente onde estão os problemas. E assim, a Niantic tem os problemas escancarados na frente dela. É só ela pensar numa solução. E algumas pessoas, até a comunidade gera soluções pra ela. É só ela ver se é viável, se não é viável. Lógico, vamos pensar que a Niantic ainda assim é uma empresa, ela tem que ganhar dinheiro. Não que ela ganhe pouco, mas ela tem que ganhar dinheiro. Então ela tem que estudar a viabilidade das coisas. Que nem a gente falou na live da Copaga, eu falei pro Edgar lá. Falei, viu, as latas de Pokémon estão vindo com um papelão. O papelão é uma economia pra gerar menos plástico. É sustentável. Excelente iniciativa. Mas o papelão que está vindo, a carta vem rasgada nas laterais. Então a gente deu esse feedback. A gente falou pra ele, ó, o problema tá aqui. Como que a gente... Eu não sei como resolver. Mas vocês são profissionais nisso. Resolvam. Então a gente espera o mesmo tempo. Vocês são profissionais nisso. Tá aqui os problemas. Resolvam. Bom, Will, muito obrigado aí pela sua participação. O papo foi rápido, mas eu acho que a gente conseguiu passar bem a mensagem, né? É isso aí. Vamos arrastar sempre. É isso aí. Muito obrigado. Galera, bebam água. Façam exercícios. E é isso aí. Will, por favor. Suas redes sociais novamente pra quem escutar esse episódio. Gente, me sigam lá no Instagram, mega.foc. E no YouTube, youtube.com.br. Ah, e eu tenho um pedido. Minha namorada falou pra você fazer o rolê do LEC. Tem como? Benção. Chama Benção do LEC. Benção do LEC. Vamos lá. Pra todo mundo que assistiu esse podcast, deixou seu like, se inscreveu no Falamiau, a Benção do LEC. Pra pegar muito chá. Muito obrigado, mano. Tamo junto. E é isso aí. Boa. Beijo.